Você deve estar acompanhando as novidades acerca do caso Marielle Franco. Muita gente está dando o caso como concluído. É claro que as últimas notícias são muito positivas para quem queria a elucidação do crime, mas a elucidação propriamente dita, a elucidação plena, ela ainda não veio. Vão surgindo novos personagens e com novos personagens, novas dúvidas sobre como eles atuaram dentro desse esquema em que vários crimes foram cometidos em função da necessidade dessas pessoas de se livrar de uma determinada personalidade política para lá de promissora e que estava emperrando alguns negócios, exclusos dessa gente, sobretudo no setor imobiliário, se é que dá para chamar assim. Um personagem que apareceu aí é um tal de Doutor Piroca. A gente fala sobre o meme, a gente fala sobre o apelido numa boa, só que o Doutor Piroca é um exemplo do quanto falta investigar essa história. Já vou te mostrar por quê. Antes disso não tem jeito, né? Vou fazer o trocadilho que nem todo mundo, vou te dizer que o Doutor Piroca agora está nos anais da República, e vou fazer isso te mostrando um documento, Teobaldo tem ali, gerado no âmbito das investigações da Polícia Federal, é mais um relatório das investigações. Em função da minha dificuldade aqui de enxergar no retorno, Teobaldo, eu vou pedir para você fazer a leitura aí desse intenso júri de case para a gente. Vai lá. Então, aqui é o relatório da Polícia Federal perguntando sobre uma pesquisa no Google Maps, né? Para o Rony. Diz assim... Instado a se manifestar acerca do porquê ter pesquisado tal parâmetro junto ao Google Maps, sendo certo que já tinha realizado o levantamento em louco da região, Rony asseverou que naquele dia 12 estava na companhia de seu amigo André Luiz Fernandes Maia, vulgo Doutor Piroca. Tomando uísque e, obcecado para encontrar uma alternativa viável para execução, passou a estudar o endereço da Rua do Bispo com afinco. O resultado de tais pesquisas quedou-se inócuo, uma vez que a rota eficaz que levou à morte de Marielle chegou aos executores, segundo o Rony, por outra via. Tá aí. Você sabe que, para o meu tipo de senso de humor, quedou-se inócuo é mais engraçado que Doutor Piroca. Quedou-se inócuo quer dizer não serviu para nada, né? Não deu em nada ali a consultoria do Doutor Piroca a respeito do trânsito do Rio de Janeiro. E aí? Beleza. Vamos continuar no meme, vamos ver como é que repercutiu. Já já eu te digo por que esse cara tem que ser investigado também. A Folha de São Paulo deu destaque lá para os memes, pegou textos dos tweets que mais repercutiram sobre o nome Doutor Piroca, né? Teobaldo, pega para a gente, por gentileza, Teobaldo, Doutor Piroca, personagem do assassinato de Marielle, gera memes em rede social. Então tá aí a Folha de São Paulo. Teobaldo, escolhe aí a menção twitteira aí para a gente. Dá uma lidinha aí para a gente aí. Veja se você encontra um tweet interessante aí sobre o Doutor Piroca. Essa reportagem traz vários, é meio que uma coletânea disso, cara. Cadê? Pegam para a gente aí. Não carregou isso. Vita, não carregou o texto? Não tem nada que você possa ler aí? Deixa eu ver. Vamos ver. A Folha de São Paulo pôs isso aí no paywall. Digamos apenas que demos nossos pulos. Vamos lá. Teobaldo não conseguiu. Não conseguiu. Não tem problema. Leia lá na Folha de São Paulo, tem vários tweets com isso aí. Essa parte mesmo era só a gracinha, não é a informação. Da Folha, vamos para o O Globo, para ver a coisa séria, né? Então, quem é o Doutor Piroca, cara? E o que aconteceu com ele? Primeiro, o nome dele é André Luiz Fernandes Maia. Mas daí ele é advogado e se ele é um advogado dos Bão, ele é chamado de Doutor Piroca. Bora lá para o O Globo, Teobaldo. Saca só. Olha lá. Amigo com quem Rony Lessa bebia whisky, né? Soube de execução e foi morto um mês depois da Marielle. Ah, tá. E lá no texto, se o Teobaldo descer, a gente vai encontrar o seguinte, ó. Que o André Luiz, ele saía de casa, né? Aí ele foi rendido por dois homens que estavam numa moto. Esses criminosos deram dez tiros, dez tiros no Doutor Piroca, né? E aí a polícia militar de Jacarepaguá disse que não teve nenhum anúncio de assalto por parte desses bandidos aí e que depois de atirar eles simplesmente fugiram. Quer dizer, tem cara de execução, né? E aí a polícia federal, perdão, a polícia civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a morte do Doutor Piroca. Que não foi apurada coisa nenhuma. Porque hoje a gente sabe, o delegado, né? Que estava mandando na polícia civil do Rio de Janeiro, tinha sido indicado pelo Braga Neto, foi candidato a vice ali com o Bolsonaro, mandava na intervenção federal no Rio naquela época, né? Então colocou esse delegado lá. Esse delegado, o delegado está preso, chama Rivaldo, porque estava impedindo as investigações do caso Marielle, né? Num comportamento, aliás, que chocou muita gente por aí, porque esse delegado, ele abraçou a família da Marielle, né? E que interesse teria ele em investigar a morte do Doutor Piroca, né? Pode ter a ver com qualquer outra coisa, né? Doutor Piroca provavelmente tinha outros contatos nesse submundo carioca, né? Mas a história que se conta, ou os fatos ainda desconectados que temos, são esses. Doutor Piroca dá uma assessoria pra Rony Lessa, diz a Rony Lessa quais seriam as melhores rotas entre o Vivendas da Barra e a Marielle. Rony conclui que nada daquilo lhe serve, né? Mas, por outro lado, Doutor Piroca sai dali sem ter dado a sua contribuição, mas levando o secreto planejamento de Rony Lessa, Brasões e que tais. Um mês depois, ele morre e ninguém investiga nada. Como assim, né? Será que a gente pode fazer vistas grossas pra esse crime apenas em função do comportamento moral do Doutor Piroca não selar essas coisas? Ou será que vale a pena investigar? Porque aí a gente vai saber mais e melhor sobre o Rio de Janeiro e sobre o país em que a gente vive. Essas são as questões que eu deixo pra você até no momento em que eu te agradeço por me ouvir até o final. Obrigado.